E aí pessoal, hoje é dia da briga dos garrotinhos E aí Tchau, 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 tchau. Olha só pessoal, eles hoje estão um relaxo só, brigando aqui, esses são esses dois aqui maiores e os dois menores. Olha só, duas duplas se topando aqui. Olha só. Não sei o que está acontecendo com eles. Estão agitados, viu? Olha só. Olha só, fez um sanduíche de presunto de pequeno. Olha lá, rapaz, brincar um pouco. Rapaz, o garrotinho da Anitta aqui é bravo, ficou? Dá uma bichinha para correr e foi logo. Vai lá. Vai brincar, vai. Olha isso aí. A geminha também está no meio agora. Eles ainda não tem chifre, ficam mais brincando. Pessoal, isso não é propriamente briga, não. É mais uma brincadeira deles. Treinando para quando ficarem mais adultos, mais velhos, eles possam se defender. Obrigar pelas novilhas, as vacas que possam estar saindo aí no seu. Olha a geminha também está querendo brincar, participar da brincadeira, reunião de boys. De boys. Olha lá, gemada. Olha lá também. As bezerras gêmeas aqui. E eu coloquei o nome dessa que chegou aqui agora. Para brincar com o garrotinho da revista de gemada. E a outra lá de trás, que é a menorzinha, de geminha. Geminha e gemada. Geminha e gemada. Geminha e gemada. Bom pessoal, o vídeo é para mostrar para vocês aí a brincadeira dos garrotinhos aqui, dos erros, né? Que eu desnomei agora esses dias. Deixem aí comentários com críticas, sugestões. Obrigado e fiquem todos com Deus. Ah tá, deixem uma curtida positiva aí para o canal Sol da Roça. E obrigado e fiquem todos com Deus.